Marcel, queria falar contigo, a gente sabe também que a proposta da reforma tributária, a gente tem falado muito sobre essa proposta da reforma tributária nos últimos dias, mas tem afetado muito a percepção dos investidores, também em relação aos bancos. O Bradesco recentemente anunciou juros sobre capital próprio de quase 5 bilhões de reais aos acionistas. Você acha que é possível começar a projetar ali os reflexos no Bradesco, caso essa proposta vá realmente para frente dessa forma? É sim, eu posso até te dar dados concretos de qual foi o impacto desses benefícios nos dois últimos anos. Inclusive o Bradesco foi de 13% em 2019 e 13% em 2020, pelo lucro contábil, não gerencial. Então, de uma maneira bem simplista, se não existisse o JCP, que é o que está proposto na reforma tributária, o lucro do Bradesco seria 13% menor nos últimos dois anos. Então, como deve ser bastante fácil de perceber, o impacto é grande. Lembrando, 13% em um ambiente onde a possibilidade de benefício fiscal era baixa, porque o lastro para você pagar a JCP, que é juros sobre capital próprio, é a alíquota da TJLP, que já está bem mais baixa do que o histórico. Então, você tem, mesmo nesse ambiente de TJLP baixo, o impacto ainda era grande desses 13% que eu comentei. Eu estou até olhando aqui para ver como está o Bradesco agora, porque eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Nesse momento, a gente está com uma queda ali. Ontem teve uma queda, hoje está bem pouquinho, 0,04, ontem 0,42. Mas, na semana, desde sexta-feira, o Bradesco já caiu quase 5% na Bolsa. E eu queria saber aí, um pouco mais, se você vê esse movimento, talvez, se estendendo por um tempo ainda um pouco maior, ou você acha que o case do banco é mais resiliente, pode entregar ainda bons resultados para os acionistas nos próximos meses? Olha, eu acho que o setor bancário, no geral, as pautas não são muito positivas. Eu acho que você tem, tanto do lado regulatório, quanto do lado legislativo, não é muito positivo. Eu acho que do lado legislativo, que é isso que você está falando mais, você tem alguns tópicos em imposto que são negativos. Aumento da CSLL. Pouca gente sabe, mas o banco paga uma alíquota de 45%, agora possivelmente 50%. Contra 34% das empresas normais. E agora, com a reforma da tributária, você ainda retira a possibilidade de baixar um pouco dessa alíquota com a JCP. Então, assim, você tem... Isso, obviamente, pressiona as ações de bancos. Eu acho que o outro ponto do regulatório é Open Banking, é PIX, é Marketplace de recebíveis. Tudo isso atrapalha um pouco a visibilidade dos investidores. E é um pouco mais do que só a modelagem, né? É você sentir que sempre o regulador está jogando contra, que sempre o legislativo está jogando contra o seu investimento. Então, quando você pensa em fundamentos de banco no longo prazo, você sempre tem que colocar um risco a mais ali de o que poderia vir desses fatores que são totalmente esotéricos à gestão do banco e ao mercado, que pode eventualmente atrapalhar o seu investimento. Sobre o Bradesco, especificamente, a gente acha que é um dos bancos mais defendidos e melhores investidos. A gente vê o negócio de seguros dele, que é um terço do lucro, como sendo muito positivo. Ele é pouco disruptado hoje, ele é muito saudável no longo prazo, na nossa visão. Além disso, ele tem uma diversificação de receitas muito grande e positiva. E o Bradesco, da nossa visão, é o banco que mais está cortando custos nos últimos anos e que tem possibilidade de cortar mais custos no médio prazo. Isso é muito bom. O setor está se digitalizando e está precisando cortar custos. Então, ele é o cara que mais tem espaço para fazer isso. O Bradesco, há pouco tempo atrás, tinha 4.500 agências, está fechando muito. E isso vai ajudar ele a se manter eficiente, se manter uma boa rentabilidade. Acho que do lado da receita, ele é mais defendido, do lado dos custos, ele tem mais a queimar.